Quando vem-me quer-me chorar Minha mãe para-me calar Um faldo triste cantava E eu parava de chorar Um faldo triste cantava E eu parava de chorar Já não me embalo cantando Essa velhinha tão bela Agora de quando em quando Se eu canto para ela Agora de quando em quando Se eu canto para ela Agora tudo mudou Se o homem quanto canto Choro a lembrar O encanto Que tanta vez me calou Choro a lembrar O encanto Que tanta vez me calou Ela ouvi com carinho Sua canção no abraço Vai embalando Vai embalando Netinho Que dorme O seu regaço Vai embalando Netinho Que dorme O seu regaço Três vidas Um coração O mesmo significado Três vidas Num coração O mesmo significado Esperança, amor Recordação Três fatos Dentro de um fado Esperança, amor Recordação Três fatos Dentro de um fado